Olha o caos que o Flamengo fez na imprensa gaúcha, para ser mais exato, na imprensa colorada, nos jornalistas que tossem, que cobrem o Internacional de Porto Alegre. Olha só o que o Flamengo causou. Os caras simplesmente bateram mal à boca. O negócio ficou sério, eles se descontrolaram ao vivo. E eu vou trazer este corte aqui no vídeo de agora. Então já fica aqui comigo do início ao fim, porque o vídeo está sensacional, cara. Já eu trouxe para vocês o que o Flamengo causou com a contratação do Vinha na imprensa palmeirense, nos torcedores palmeirenses que ficaram enlouquecidos. Agora o Flamengo causou para cima do pessoal do Internacional. Vou trazer este vídeo aqui para vocês, então já fica comigo no início ao fim. Mas antes, vamos chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, botãozão vermelho aqui embaixo, inscrito e inscreva-se, clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilhe este vídeo para geral e também ativa o sininho das notificações. Então vamos lá. Créditos, imagens, direitos autorais deste corte que eu vou trazer para vocês. É lá do canal Debate Raiz. Ali comandado, ali é uma mesa com pessoas, com torcedores do Internacional. E um dos mais famosos ali que entrou em desespero é o Baldasso. Quem que não conhece o Baldasso, né? Cara, deixa eu trazer então para vocês. Olha só o que o Flamengo causou na imprensa colorada, nos torcedores do Internacional. Nos jornalistas que cobrem e torcem para o Internacional por conta do Thiago Maia. Confere só. Contigo, Taigor Jank. O Inter está desistindo do volante do Flamengo, Thiago Maia? Desistindo é uma palavra forte. Eu até busquei essa informação ontem junto a dirigentes colorados que não me confirmaram que existe uma desistência, Maneghete. Mas existe sim um recuo. E este recuo é também a partir de uma insatisfação existente com a postura do Flamengo nessa negociação. O marco zero do negócio Thiago Maia, Maneghete, foi quando o próprio atleta foi oferecido ao Internacional, já que a leitura do staff é que ele não será utilizado pelo Flamengo nessa temporada. Houve avanço, um acerto encaminhado e feito com o jogador e a promessa de que o Flamengo facilitaria a liberação. Só que essa facilitação nunca veio de maneira oficial. E ontem o Flamengo se posicionou batendo martelo, dizendo que o valor de Thiago Maia é 5 milhões de euros por 50% do jogador. Nesses moldes, o Inter se retira, Maneghete. Mas existe uma pequena esperança que o Flamengo possa voltar atrás e ainda reconsiderar uma diminuição neste valor. Obrigado, Itagro. Estou dizendo há muito tempo que negociar com o Flamengo não é fácil. Eu quero colocar o Matheus Dávila agora. Matheus Dávila, o Grêmio pode atravessar Thiago Maia. Boa tarde, Matheus. Tudo bem? Fala, Maneghete. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Eu trabalhei em cima dessa informação hoje pela manhã e não obtive nenhuma resposta positiva a respeito disso. E a única coisa que me foi falada, e isso foi inclusive na semana passada já, apenas foi a repetição do discurso, de que o Grêmio não está interessado na contratação de um primeiro volante. Que o Grêmio até monitora o mercado de meio campistas. Isso aconteceu de fato. Mas Thiago Maia não seria um nome hoje estabelecido como prioridade ou como possibilidade de atravessamento de negócio com o Colorado. Vem, Moldoço. Não, eu quero perguntar para o Taigurumacu. Para mim isso aqui, eu estou enlouquecido com isso, porque é inacreditável. Nós estamos falando de números fora da realidade. O Inter teria oferecido 3 milhões de euros ao Flamengo por 50% do Thiago Maia. Isso é verdade? É. Gente, eu quero trazer algumas coisas para quem está assistindo. O Inter tenta diminuir o valor, tá? E o valor que foi, que se chegou a uma espécie de consenso, é que o Inter poderia chegar a 3 milhões de euros. O Inter chegou a 2,5. Mas o Flamengo não chegou. É aquele 2,5 dizendo assim, tá, se for 3 o negócio vai sair. Tá, mas gente, onde é que nós estamos? Onde é que... Vem cá, eu quero lembrar uma coisa para quem está assistindo aqui. A compra mais cara da história do Internacional, até o Borré, era o Wanderson, que era 4 milhões de euros, 4 milhões de euros por 100% do Wanderson. O Inter está comprando o Borré por 6 milhões de euros, 100% do Borré. Não, 80%. E nós estamos falando aqui de o Internacional ter oferecido... Eu não estou nem falando dos 5 milhões de euros que o Flamengo está pedindo, que esquece. O Inter ofereceu 3 milhões de euros por 50% do Thiago Maia na proporção, vira o negócio mais caro da história do Inter. Não, 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 tu tá errado. Tu tá completamente errado. O Thiago Maia vale isso. O Thiago Maia vale isso. 3 milhões de euros. Tu acha que o Thiago Maia vale menos do Johnny? Eu adoro o Thiago Maia. Eu acho um grande primeiro volante. Seria titularíssimo do Internacional. Mas nós estamos perdendo a noção. Quanto custou o Johnny? Estamos perdendo a noção. Quanto o Inter valeu, Johnny? O Johnny custou isso para o futebol europeu, gente. Mas não é, é qualidade o jogador. Quem é que joga mais? Quem é que joga mais? O Johnny ou o Thiago Maia? O Johnny. Então eu quero... Na temporada passada... Então eu quero... Temporada passada, o Johnny. Temporada passada, o Johnny. Eu quero lembrar uma coisa para vocês. Eu quero lembrar só uma coisinha para vocês. Temporada passada, quem joga mais foi o Johnny. Então tá, o Johnny, que foi vendido pelo Internacional, foi vendido como titular de um time que chegou à semifinal da Libertadores da América. O Thiago Maia está semifinal. O Thiago Maia reserva porque joga no Flamengo. O Thiago Maia foi escanteado pelo Flamengo. O Johnny não concentra no Flamengo. O valor de mercado... O Johnny não concentra no Flamengo. Ele fica fora da lista. Repito, eu gosto do Thiago Maia. A temporada do Thiago Maia o desvalorizou no mercado. É inacreditável. Não vale 3 milhões de reais. Tá falando de um jogador que ganhou duas vezes o Campeonato Paulista com o Santos. Tá falando de um jogador que é medalho de ouro nos Jogos Olímpicos. Que ganhou o Campeonato Brasileiro e Libertadores da América. O Alas é a titular. Aí não vale. Não, vale. Ele começa a titular. Mas é que tem duas coisas aqui. Vamos dividir isso aqui, Baudaço. Uma coisa é tu considerar que o Inter não deva pagar tanto por um jogador da posição. Isso é uma coisa. Outra coisa é o Flamengo ter que baixar valor para um clube. Não existe isso. Agora, a qualidade dele... O Dávila traz um ponto para puxar a questão do Grêmio. Que também eu jogaria no Grêmio, sem dúvida. Mas ele não é uma prioridade. O Grêmio precisa de outras posições para investir tão alto. Mas ele vale cada centavo pedido. Ele muda time. Eu até acho que 5... 10 milhões de euros para o Thiago Maia. Eu acho que aí a gente pode considerar... É não, eu estou trabalhando só no percentual. O Inter é a proposta que vale o jogador. O Inter é a proposta que vale 6 milhões de euros. Se o Inter... É que assim, tu sabe melhor que negócio do que vocês. Tu sabe melhor de negócio do que eu, Manigat. Se o Inter fosse comprar 100% do jogador, não seria 10. É que como está jogando, comprando metade, paga 5. Este programa... Se comprar 100% ia ser 7 de euros. Porque é proporcional. Este programa está pregando... Este programa está pregando... Que Thiago Maia deva ser a compra mais cara da história do Esporte Clube Internacional. Ninguém falou isso. Este programa está pregando que o Thiago Maia joga muito mais que o Johnny. Eu estou pregando isso. Eu estou chegando à conclusão... Compondo comigo, né, Manigat. Que da nossa mesa aqui... Thiago Maia e Johnny, né? Não, só eu e tu assistimos o Thiago Maia. O Baldácio e o JB não sabem quem é o Thiago Maia. Eu não estou dizendo que ele tenha que valer 10 milhões. Agora, tratar ele no mesmo patamar do Johnny... Vocês estão brincando. Outra coisa aqui, o Johnny... O Johnny foi um baita negócio, surgiu alguém interessado para ele sair. O Johnny é 6, com metas que são facilmente atingidas, chega a 8. Então, é como se do oito parcelasse o negócio. O Thiago Maia está ficando barato, hein? Está barato, o Thiago Maia. O Thiago Maia está ficando barato, hein? Coisada, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu entendo que vocês todos, e nós todos, estamos impressionados com o cartão Black Infinity do presidente Alessandro Barcelos. Mas o Inter ainda é do Brasil, não é da Europa. Vocês estão querendo fazer uma comparação da venda do Johnny do futebol europeu? Só não traz ele. Estão debatendo sobre o valor que vale o Thiago Maia. E tu acha um absurdo o Inter oferecer... O Thiago Maia, que é maravilhoso, hoje é um jogador que está sendo descartado do Flamengo. Descartado. Eu só pedirei 30 segundos para dizer o que mais me impressiona nessa história. Primeiro, tá? De alguma maneira, até o modo dos operantes do futebol brasileiro. Os times sentaram, conversaram, o Thiago Maia saiu da relação da viagem lá para Manaus, que eles jogaram, não foi lá para a Flórida Campi, até mudou o nome, mas enfim, para a Flórida. Não foi para lá. E os caras disseram, olha, o Inter queria 2,5, mas chegava 3, o Flamengo queria 4, podia baixar. E eles meio que chegaram num conselho dizendo, tá, nós vamos chegar a um acordo. Então o jogador está em negociação avançada, o cara saiu da temporada e tal. Aí do nada, a informação que vaza do Inter, eu preciso da versão do Flamengo, eu não consegui, é que o Flamengo pede, não, não, agora eu quero 5. Cara, isso é uma postura que acontece muito no futebol e que nos quebra às vezes como repórter, porque a gente diz que o valor é 10, aí dá com pouco, o cara pede 20. A gente diz que era 10, sim, é que esses caras mudam. E aí eu relembro uma história curta, que foi quando o Jardel, quando o Jardel veio para o Grêmio, ele veio sem cláusula de compra, mas acertado na boca do Fábio Koffe, do ex-presidente Fábio Koffe com outro ex-presidente Eurico Miranda, de 1 milhão de reais, ou 1 milhão de dólares, 1 milhão de dólares, que na época era 1 por 1. E o presidente Koffe, quando o Jardel começou a fazer um monte de gol, o Cacau conta essa história, o presidente Koffe ligou para o Eurico Miranda e disse, cara, eu quero comprar ele, só que não tem no contrato, quanto é que tu quer? E o Fábio Koffe disse assim, o Eurico Miranda disse assim, quanto é que eu acordei contigo? Não, tu acordou comigo 1 milhão de dólares, não importa se não está no contrato, nós falamos na reunião 1 milhão de dólares, era 1 milhão de dólares. Não dá para entender os cursos... Mas era outra época, né? Eu sei, mas é que assim, o que eu quero dizer é, o Inter faz isso, o Grêmio faz isso, eles pedem o valor, aí começa a esquentar o mercado, eles pedem mais, pô, ninguém vai ter palavra, se acertaram que ia ser 3 milhões, isso é a coisa mais comum que tem, mas é errado, é errado, peraí, se o Flamengo disse, o Inter disse, eu pago 3, o Flamengo disse 4, eles tiraram o jogador da pré-temporada dizendo, tá, nós só vamos ajeitar aqui entre 3 e 4, o Flamengo não pode pedir 5, porque eles alinharam. Eu quero fazer um teste, tem um monte de gente assistindo aqui, está todo mundo ouvido aí fora, está todo mundo ouvido, tem muito colorado aí, aqui no estúdio Cristal, deixa eu perguntar uma coisa para os colorados aí, você faz sinal de positivo ou negativo? Vamos trabalhar para o Hug. Vocês pagariam, vamos ver se a gente consegue virar rapidinho para eles lá, vocês pagariam 3 milhões de euros por 50% do Thiago Maia, sim ou não? Sim, 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 a maioria é sim. Ah, larguei vocês também, vocês acham que tem dinheiro para tudo? Aê gurizada, aê gurizada. Mas peraí, mas peraí, o Thiago Maia é um baita jogador. É que tem, é que tem, eu nem vou discutir mais isso, porque daí é insanidade, né? O Thiago Maia curtiu. Não, não dá. O Johnny no Flamengo ia ser titular, ia sobrar, ia sobrar. É que tem a questão hoje do Internacional entrar no mercado da maneira que ele entrou. O Inter também está dizendo para todo mundo, só, eu tenho um saco de dinheiro em cada braço aqui. O presidente já chega lá, ganha uma mesa de negociação, um saco de dinheiro. Voltamos à contabilidade já, né? Não, eu estou falando sério. Isso é um outro ponto. Não, contabilidade é problema de vocês. Vocês venderam a alma por 50 anos, isso aí um tempo alguém vai cobrar. O que eu quero dizer é que quando tu vai negociar hoje o Inter, o Inter chega com dois sacos de dinheiro. Tu acha que alguém vai facilitar negócio? Ah, vocês querem o Thiago Maia? Beleza, o Thiago Maia custa. Eu só quero deixar... Quanto o Flamengo pagou pelo Thiago Maia? Porque o futebol eu não discuto. O Thiago Maia escolhe onde jogar aqui. Eu só quero... O Thiago Maia, que o Flamengo pagou o que pagou, não é mais o valor de mercado que ele tem, porque ele teve uma temporada terrível. A torcida do Flamengo não quer saber do Thiago Maia. A torcida do Flamengo queima um monte de gente. Eles não querem saber do Gabigol também. Eu quero o Gabigol do Dremes. Quanto é que é claro que estamos pagando para a gente fazer propaganda deles ali, com o Valdácio atrás? Aliás, não está funcionando lá em casa. Eu só quero... Vamos detonar, não. Todos pagando. Eu só quero deixar claro aqui o seguinte. Thiago Maia veste a camisa 5 do Inter no aeroporto Salgado Filho e já sai fardado para ser titular do Internacional. Eu não contesto isso. Só que eu, ao contrário de vocês, ainda não perdi a noção da realidade. Chega um pouco mais para frente, Valdácio, para atrapalhar ali. Cara, é inacreditável, né? Inacreditável. Os caras fizeram um auê, um debate quente, realmente um debate raiz, como é o nome do canal, o nome do programa deles. Debate raiz, acalorado por conta do Thiago Maia. O Flamengo aproveita essa chance. Vende o Thiago Maia, pelo amor de Deus. Ah, mas o Almeida está sendo ingrato com o Thiago Maia. Não, já deu. Pô, obrigado por tudo, Thiago Maia. Por tudo que você fez no Flamengo. Show de bola. Agora é hora de ir embora, cara. Aceita esses 3, 4 milhões que o Internacional quer dar por 50% do Thiago Maia e vende. Vende o Thiago Maia para o Internacional. O Baldácio não quer o Thiago Maia. Acha que é muito dinheiro que o Flamengo está pedindo. O Flamengo aumentou para 5 milhões de euros para vender 50% do Thiago Maia, do passe do Thiago Maia. Os outros ali já acham que o Thiago Maia é um grande jogador, que vai ser uma grande contratação para o Internacional. E jurou todo esse Aue que vocês acabaram de presença aí. Então já comenta aí embaixo, deixa a opinião de vocês para tudo que vocês viram esse debate aí. Vende o Thiago Maia ou não? Vende para o Internacional ou deixa ele no Flamengo? Comenta aí, quero saber da opinião de vocês. Esse foi mais um vídeo aqui do canal Meio da Flá. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Até a próxima e saudações.